Bom galera, a gente tá aqui, vamos jogar um poddraft aqui no canal. E assim, esse site aqui, a gente simula os piques de um draft, né? Você tem todas as opções aqui, dá pra botar a edição que você quiser, basicamente, dá até a edição custom, se você quiser draftar com o booster de cada edição, etc. Aí você, como é que funciona? Você manda os links pros amigos, todo mundo entra no draft, ele simula os piques, vocês montam os decks e exportam esses decks que vocês montaram pro Magic Arena pra jogar. E aí, e aí, é isso, a gente faz as partidas lá no Arena, esperando. Vamos começar. Vamos lá galera, pack 1, o que a gente tem aqui? Tá, assim dá pra ver melhor. A rara é o bagulho da Chandra, beleza, razoável, nada demais, as incomuns tem nada demais, a baleia é meio osso. Esse pack tá bem medíocre, mano, acho que a melhor carta aqui é o Mistral Singer. Eu não sei se eu pego o Singer ou o Incinerator. Acho que eu prefiro jogar de vermelho do que de azul, essas cartas aqui são meio que valentes. O Incinerator é muito caro, mano, é que dá pra usar se tiver as coisas que reduz, né? Se tiver uns Magmuts e tal. Não sei se eu devia pegar Singer, acho que eu vou pegar Singer na real. É a carta mais flexível. Aí, espera a galera, né? A gente tem o mesmo tempo ali da Arena pra fazer os piques. Segundo pique, nossa, choque é a melhor carta do pack. Não, tem um choque e um Dragonfire, pai amado, mano. Tinha que pegaram aqui, eu acho que foi uma base. Só um Tiranodon. Acho que as vezes nunca é comum que dá pra pegar acima do Dragonfire, mano. Tem cara de base isso aí. Eu acho que eu pego o Dragonfire ou o choque. Essa questão tá bem brisa no formato pra mim, qual que é melhor. Mas acho que eu vou pegar o Dragonfire. Acima do choque. Aqui tá passando um gatinho, um Watchdog. Ele fica em Avenger. Se eu tivesse pego o bichão vermelho, o Avenger é melhor. Mas vou pegar um Dragonfire. Aqui não tem nada muito demais, não. Chegaram duas comuns. Os comuns já secaram, basicamente, mano. A melhor comum é essa barreira aqui. Tipo, aí em comuns tem Uprising e tem o Watch. Mano, eu acho que o Watch é melhor. Dá pra eu jogar Diasorios. Com Mistral Singer. Apesar de parecer que estão pegando branco pra cima de mim, né. Mas eu acho que eu posso pegar o Watch. É bem melhor que a barreira. Tem o Sancton aqui. Se alguém estiver sentindo na ousadia. Dá pra ir no Sancton. Vamos ver aqui o que vai rolar. Quarto pick. Tá. A gente tem Watcher Singer e Dragonfire. Melhor carta nesse pack aqui. Eu acho que é o Rowsing Weed. Tem o Denial, que tipo, é melhor no... Melhor não der com voadores, mas acho que ainda não é tão bom quanto o Reed. Mesmo no melhor caso, o Reed ainda é melhor. Tem Short Strike Crash Through também. Essas duas caídas são bem interessantes. Então, isso aqui eu usaria tanto no W quanto no R. Isso aqui seria só no R, né. Isso aqui acho que é mais sólido também. Isso aqui dá pra usar no Boros também, mas enfim. Vou pegar o Rowsing Weed. Confirmar. Tá. Singer Rowsing Weed, um Dragonfire e um Watcher. Esse é o nosso começo. A gente pode jogar de Zet ou de Azorius aqui. Tá. Outra Rowsing Weed é interessante. Tem umas cartas verdes também. Razoável. Mas tipo, o Rowsing Weed seguida fluindo. Mas é bem interessante. Esse site, Alexandre, é mtgadraft.erokuapp.com Deixa eu colar o link aí pra você no chat. E agora, o que que a gente tem? Barreira, caranguejo. Tem um Battle Rattle aqui, mano. Acho que eu vou no Battle Rattle, velho. Essas cartazes são muito fracas. O Battle Rattle tarde, assim, pode ser um sinal também. Ele serve assim, ó, Alexandre. Aqui a gente tá simulando um draft, né? Como se a gente estivesse sentado numa mesa draftando, tá ligado? Aí a gente vai montar o deck, exportar e jogar no Magic Arena, saca? Isso aqui é pra simular, tipo, um draft físico com os amigos, saca? Que você joga com a galera com a qual você faz o draft. Ao invés do draft do Arena, que você faz o draft e joga com pessoas aleatórias que estavam em outras mesas que você, saca? Isso aqui simula uma mesa de draft. É bem maneiro, mano. Melhor carta aqui, acho que é o Quest Thru. A gente vai pra UR. Pois é tão... Prefiro o Quest Thru que o Templo, tipo... Pouco me importa, mano, um Templo aqui. Quest Thru é Country, pencha o cemitério. Ajuda a finalizar também. É, bem legal pra treinar, mano. Nossa, Pick 8 é uma Mistral Singer. Beleza, a galera não tá muito afim de jogar de azul, parece. Então, vamos que vamos. Quest Thru é bom com a Singer também. É maneiro, mano. É muito legal, Alexandre. Olha só, o Incinerator voltou. Que gracinha. Tem Skimmer, Frostbreath, Furor. Eu gosto de todas essas cartas aqui. Tide Skimmer é meio... Medião, mano. No fim das contas. Mas eu tenho já bastante voador aqui, né. Então ele vai ser caro, mano. Tá, peguei o Tide Skimmer. Foi bem rápido. Nossa, terceiro Arousa em Weed, mano. Que absurdo, mano. Será que eu até... Será que eu uso 3 em algum deck? Vamos ver. Se eu tiver muita criatura de 2, o que tá faltando, né. Tá, gente. Tá pesadão nos azul voador aqui. Se meu deck terminar controlador, isso aqui é melhor. Mas pra enablar os Jaws em Weed, o Prismith é melhor. Vamos pegar o Prismith, mano. É mais seguro. Fala, Piscine. Beleza, mano? Ah, é a cilada, ó. Olha a cilada aqui, esses Shrines. Tá, um Pit Burn. Pode ser legal. É, eu acho que esse bicho que vai ficar pra lá. Vamos ver o que a gente abre no segundo pack também, né. O que que veio aqui? Melhor carta do pack. Nossa, tem nada pra gente, mano. Impressionante. Outro Battle Rattle. Tem Ridge the Tides. Tem Crash Thru. E tem mais uma Singer. Mano, acho que não, Piscine. Sem chance, mano. Muito difícil, velho. Eu ia ficar confuso. Depois eu posso dar uma olhada. Ou se você quiser mandar no... Ah, te dar um réplico no draft? Não, nossa. Impossível, mano. Achei que ia dar uma olhada e tal. Se for pra dar uma olhada em build, assim, eu posso usar depois. Mas é... Enquanto eu estou draftando é meio complicado. Ah... Ah, eu vou na Singer mesmo, mano. Vamos ver o que que vamos passar aqui. Eu ainda tenho a opção de jogar de Azorius. Porque eu perco um Dragonfire, né. Mas o resto não é tão nada demais. Sim. O Battle Royale é bacana com o suador também, na real. Mas é... Ô, louco! Será que eu quero isso, mano? A Tutelage eu com certeza não quero, mano. Será que eu quero o Master? Será que eu quero a Tutelage mesmo, na real? Sacanear a galera. Ah, é melhor de três, né. Não é melhor de um. Será que o Tefer é melhor nesse deck, velho? Eu acho que o Tefer é melhor, mano. Porque, pô, eu tenho três Jaws in Reed. Azul está super aberto, velho. Ai, ai. Por que que eu faço isso na minha vida, mano? Ah, uma Douser. Por que que eu faço isso com a minha vida? Ah, por que? Não, vai dar certo, mano. Vai dar certo. Vai dar certo. Pô, Nightbot, Nightbot, eu não te dei essa permissão de ficar calando a galera, Nightbot. Nightbot, presta atenção, deixa eu configurar isso aqui, mano. Desculpa, Osandro, Nightbot está te mutando, velho. Vamos desablar isso aqui, velho. Pelo amor. Ó, eu não quero que o Nightbot fica censurando ninguém aqui. Desculpa, meu querido. É, então, Nightbot é mó cuzão, mano. Ele já chegou ontem tretando com o... Tretando com a porra lá, o... Caralho, mano. Tretando com outro bot, velho. É, mano. Nightbot 1 e Bad Guys Zero. Vai se fuder, Nightbot. O que eu quero... Eu acho que eu quero o Weird, velho. Ó o Skyscanner. Eu ainda posso cair em outra cor, né? Não sei por que eu estou me iludindo nisso. Cair em outra cor, que não seja o vermelho, né? Mas o ideal ia ser vermelho mesmo, por causa dos Burn. Mas o Drone é um... É um Drone mais pro Tutor, gente. Vou pegar o Weird, velho. Vem com a carta vermelha no pack? Então, aqui. O que é aquela coisa? Eu posso querer isso? Ah, o Frost Breath me dá tempo, né? Eu preciso de drop de dois, pai amado. Draw Simmy com dois Teferis. Mas dois Teferis Tutored, né? Você está falando dois Teferis Planswalker. Cadê meus drops de dois aqui, mano? A galera está pegando ferozmente os dois, velho. Ah lá, mano. Não tem criaturas de duas mana vindo. Que horror. Que horror. Eu acho que o Onak é uma parada defensiva melhor que a Wizard. Ah, tu, três mesmo. Boto fé. Mano, mas... Isso aqui está bem duvidoso. Tipo, eu preciso de alguma coisa pra botar essas Draws in Weed aqui. Por que que eu faço isso, hein? Quando eu ia pegar o choque? Não, né? Tem que pegar o Sancton. Por que que eu estou fazendo isso comigo? Mas bom, não vale nada, né? Só vale a diversão entre amigos. Vamos ser o amigo chato que faz Tutored. Ignora a diversão entre amigos. Barreira Unsubs Land. Barreira. Preciso de umas duas barreiras aqui, esse pá. Isso aqui acho que já passou embora, né? E eu preciso de cartas de duas mana, velho. Eu preciso de todos os choques Dragonfire do mundo. 6 a 2 de estilo de hoje. É, boto fé. Ah, pode não ter terminado ainda, né? Mas é, boto fé. Hum, isso aqui pode ser interessante. Um desse no topo da curva, super melhor que o Crash True. E o outro Crash True, né? Apesar de eu precisar de carta barata. Isso aqui é bem legal com Tutored pra finalizar, assim, rápido. Daquela miladinha de 6. Ou então pra devolver os bichos pra ganhar tempo, né? Havoc Gester, mas eu acho que eu nem uso. Não é uma coisa que eu splacharia, mano. Eu splacharia com vontade e Swift Response. Ou Sanctum Branco, né? Tá, Prismitão. Então... Opa, uma Lend, ótimo. Splachar Revitalize não é, tipo... Não importa, tá ligado? Eu splacharia Swift Response. Bom, as Revitalize eu não quero splachar de jeito nenhum. Bom, isso aqui a gente joga upside. Eu não vou querer usar no neg defensivo. Pântano. Nossa, eu peguei uma carta aqui sem ver. Ah, já tá no outro pack, calma. O que eu quero aqui? Ah, Dragon Fire, né? Dragon Fire, com certeza. Como é que eu tô? Eu tô nas 23 cartas já. Eu preciso de mais barreira, eu quero mais remoção, mais Dragon Fire e Choque. Só que eu acho que eu posso tirar do meu deck, eu posso tirar alguma quantidade de Rowsing Weeds, depende do tanto de criatura que eu tiver. Eu quero mais drop de 2 também, de perfeição, umas coisas melhores que Prismita. Vamos lá. Eu posso tirar Battle Rattle também, acho que não é muita coisa que eu tô interessado aqui. Tá, tem o cachorro, tem a esfera, tem esse Kraken aqui. Acho que o Kraken me ajuda nessa build do jeito que tá agora. Pegar a esfera. Pegar esse cachorro aqui também. O cachorro não bloca muito bem. Não é exatamente o que eu quero, você tem que botar mana nele pra blocar. Tá, vamos tirar o Battle Rattle. Isso aqui é interessante. Só que é melhor bloqueando do que atacando. Speed Burn. Monark bloca bem também. Não tem erro. Opa, terceiro Dragon Fire, easy, velho. Faltou a segunda tuta, né? Pra ornar o deck. Bom, isso aqui acho que a gente pode tirar. Isso aqui compra carta, né? Tirar um Rawzinho Weed por enquanto. Acho que o Tide Skimmer eu realmente não tô interessado. Hiddle Form não é muito boa nesse deck aqui, do jeito que ele tá. Tem Geyser, que pode ser uma wincon alternativa, né? Não sei. O Turretão acho que bloca legal também, viu? Preciso dar umas coisas pra blocar aqui nesse deck. Mas a esfera também é bacana, né? Com três Dragon Fire e duas esferas eu meio que cubro os caôs que puderem houver. Geyser é meio medíocre, mano. Pode, tipo, matar o oponente, tá ligado? Mas não sei se vou precisar disso. Ai, pai amado. Tem um Sanctum e uma Rain, velho. Tem um drone também, que eu também usaria. Fala, Goldo, beleza, meu querido? E agora, hein? Sanctum ou Rain? Acho que eu quero um de cada, velho. Porque eu faço coisas diferentes. Rain rola bem em Capture Seer. Se a gente achar um Rewind aqui, esse Rewind vai ser incrível, mano. Mas não, veio outro Sanctum. Tem um brotherzinho de duas mana aqui. Vai de Sanctum e deixa os deuses do Magic. Tá, ainda bem que eu fui de Rain, porque veio outro Sanctum. Posso ser de Roblofiend também. Acho que não preciso, na real, do Roblofiend, mano. Roblofiend é bem agressivo. O Prismita já faz isso, já. Não sabe que eu quero tirar outra leitura. Eu não tenho tanta criatura assim, né? Eu acho que eu vou no templo com três Dragonfire e duas de série. Eu acho que não preciso de uma TTS pra complementar isso aí. Eu acho que não. Nesse templo aqui. Dar um mapzinho na mana. Isso aqui acho que pode cair fora também. Dá pra jogar com duas Step Lens. Será que com duas Step Lens eu posso jogar com 16? Acho que não. Porque eu vou ter nove Source de cada cor, mano. Até uma mana bem sólida. Nove de cada. Eu acho que eu posso jogar com 16. Por causa das Steps. Tá, aqui eu vou pegar um TTS pro Side. Nada de errado. Não, acho que esse é um deck. Eu acho que isso aqui parece um deck funcional, mano. Eu queria umas Counter Spell, velho. Isso aqui no Side vai ser interessante também. Precisava de umas Contra Mágica pro Side Board. Um Rewind aqui ia ser a perfeição, velho. Com duas Esferas e uma Rain. Uns Dragon Fire e tal. Não sei muito se eu quero as Crash Tours. É só uma Cantrip, né? Eu tenho algum tipo de sinergia com o Cantrip? Não. Qual é o Pique? Ogrão, velho. Pra Mets que eu precisava botar uns bichos aqui na mesa. Eu tenho esses dois Ogre. Eu tenho tipo Contra Agro, mano. Acho que esses Ogre entram legal. Fala Timas, boa tarde, mano. Pai amado. Voltou, velho. Só que eu quero usar três disso no deck. Funciona muito bem com o vermelho, né? Bom, galera. É isso. Ah, Timas, as de Unstable, né? Acho que eu não quero usar três. Então, galera. Aí é isso. Aí, ó. Você monta o deck. Tipo, você vai montar o deck que você quer. Aqui você vai botar as lentes básicas. Sport Deck de MTGA. Clica aqui. Aí eu vou fazer... Eu vou lá no MTGA. Eu tenho que botar em inglês, né? Não esqueçam disso. Pra importar. Decks import. Aí já era. Tá aqui o deck. Tá aqui o deck salvo. Seu sideboard tá aqui. Põe a playstyles. E já era. Donnie tá salvo. Aí a gente vai jogar no Jack Challenge. Se tiver vocês fazer aí. Galera, vamos com... Vamos que vamos. 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 Tchau, tchau. Bom, nosso oponente começa, a gente no draw com essa mão aqui, eu acho que vamos ligar. Ô Thales, você joga com o Capivara, mano. Eu postei o pareamento ali no canal, mano. Vou botar o Questro no fundo, né? Tô fixando o pareamento ali no canal, galera. Beleza? Nossa, o oponente tá de vermelho também. A parte tava passando pra gente? Não, a parte tava do outro lado da mesa. Faz sentido. Vou botar no fundo. Ô, Boros. Interessante. Passar. Dragonfire no grau. Tomar um. Suave, mano. Bom, se eu quiser matar a parada, tem que ser agora, antes isso aqui entra. Mas eu acho que eu não quero gastar um Dragonfire no bicho 1-3. Eu vou fazer o meu weird aqui. É, barreira tá aqui só de enfeite, né? Ai, bases. Tá, a gente teria que gastar 3 pra matar o Wingmare. Atacar com a base. Atacar com a weird, aliás. Não ia blocar de jeito nenhum, né? Nosso oponente não é louco. Mas aí vamos matar a Swingmare pra liberar a minha spell aqui. Que eu bloqueio ainda da vida, né? Mas paciência. Mangara! Credo! Olha o Ronaldinho aí, meu. Eu não posso fazer duas mágicas. Eu não posso bater com dois bichos. Acho que eu não ataco com isso aqui não, viu? Deixei pra blocar, mas eu vou morrer pra esse 2-4 aqui. Ai, não! Putz! Agora eu perdi minha mana, velho. Vermelha. Eu tinha que segurar pra fazer o Dragonfire no turn do oponente. Ah, vamos passar. Não quero dar o draw. Caralho! Mangara, mano! O que tá fazendo? Tá, Geyser nonacão. Vamos comer a base. Tem um choque pra matar meu weird, velho. Bom, aí é 2 pra 1. Tinha o choque. Eu vou guardar essa montanha na minha mão. Ai, mas esse Pegas, o maldito, vai acabar comigo, velho. Não. 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 Mantar esse Mangara. Aí não tem muito que eu posso fazer. Vamos esperar. Topo do deck salvar a gente. Ai! Putz! Simulator, brother. Cascudo isso aí. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Tomar, né? Tutelig Só esperar que você não tenha vindo tarde demais, né, meu anjo? Outra singer Caralho, tem dois choques no deck, mano Hum Perdemos Então é uma das duas que eu faço aqui, um morro pra outra Vamos lá Nossa, ele tem um Terror, mano O que é isso, brother? Olha esse deck, cara Terror, Immolator, uns choques Tá nervosaço Acho que a gente quer que é melhor de três, mano Sim Tá, vamos tirar os nonsense de late game aqui, mano Acho que eu preciso botar um Eu tiro os dois E como é que eu vou ganhar Com isso aqui Ele tem alto choque, né Um, dois Tentar assim Fui amassado, mano O deck dele tá bem melhor que o meu Essa mão aqui perde se eu não achar ele no terceiro turno, né Simples assim Tá A gente na play, vamos equipar, mano Uhum Não tem muito erro, não Tentar não tomar um choque no weird agora Tomamos o choque no weird Beleza, eu posso fazer uma leitura no prismita ainda Uma leitura estimulante Falando leitura estimulante Vou botar em português, né Foi mal aí, galera Galera que não fala o idioma Yankee Nossa, eu fui Ô louco, já acabou os seus Caralho, mano Deu tamper no meu Prismita Que tristeza, brother Ô louco Que maldade, mano Tadinho do prismitinha É, me manda o resultado, mano Foi quando? 2x0? 2x0 pro King Humm Ai, ai. Ah, demorou, mano. Pra eu botar lá no coisa depois. Esse Dragonfire aí foi um bundral. Acho que eu quero dar agora já, mano. Pra... Pra não tomar feat, né. E vamos começar a porrada. Ixi, mano. Tem Stenio? Obrigado não pelo follow. Tá, eu tomei um... Turn to Slag. Fazer o Pit Burn, né. Tchau. 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 Tchau, vamos lá. aqui. Aí põe o um, põe o dog, por mim beleza, mata o meu Pit Burn, o Pit Burn mata o Batalion, tenta né, matou. Deixa eu ver se pega os malditos aí. Uh, papai! Não quero matar os dois já. Meio excessivo né. Se eu não matar os dois agora eu to me abrindo pra fit. Posso esperar também matar esse outro aí, eu não tenho tanta pressa com esse Nucórnio. É que o Battle Battle bate quatro né. Vou botar isso aqui antes que ataque também. Deixa essa Lend já pra não tomar um choque né. Vou perder a Singer pro chocão. Dogger, só um. Ah, posso segurar essa Lend aqui, passar. Tem alguma coisa mais sólida aqui no chão pra poder começar a atacar. ou achar uma tuta da gente pra começar a ganhar o jogo né. Imolator tá chato. Vai tentar estourar minha Singer ou não? Vai tentar estourar minha Singer ou não? Vou até a minha mulher. Não tenho todo caso. Não tenho que ficar com esse, né. Vou botar a minha casa. Eu vou botar. Vou botar. Eu vou botar a minha casa. Eu vou botar a minha casa. Vou blocar aqui. Ah, mas eu ainda perco a parada pro... Puts, não, errei, mano. Será que não ia ter blocado nada? Ou blocado o dog? Porque eu ainda perco o bicho aqui pro Imolator. Ah, ele nem quis usar. Tá. Por mim isso tá bom também. Vamos pegar então o Dragonfire de volta. Aí eu acho que eu vou perder o agulho pro Imolator aqui em resposta, né? Não. Tá. Vamos só passar. Mangara, tá? Nossa, super chato. Panam, panam. Panam, panam. Eu vou tomar... Eu vou tomar... Eu acho que eu sei o que eu quero fazer aqui... Então eu posso começar aqui... Porque se o oponente quiser matar minha parada vai tentar fazer isso agora, não... Abri esse Mangara pack 3, ô louco, hein... Bota fé, mano... Não, o deck do Apache tá nervoso, velho... Então... Eu quero dar um Dragonfire... Nisso aqui, mano... Acho que sim, pra eu parar de... Ser ameaçado por essa desgrama aqui, velho... Eu tô dando um draw pro oponente... Que eu posso blocar aqui o sossegado... O oponente tem 18 cartas no deck... Vira-lata bagunceiro... Que maldade, mano... Puta, super cruel isso aqui... Crueldade, meu irmão... Vou fazer esse ataque... Acho que ele tem choque, hein... Eu não posso tomar... De toda forma... Só com isso... É... Tinha choque... Ai, ai... Como é que eu vou blocar alguma coisa aqui, mano... Fazer o que agora? Da esfera... Vai tentar bater no meu turno... Tipo... Eu vou morrer pra esse Pegasus, mano... Não... Nada de Sanctum... Lê Cozica... Obrigadão pelo follow... Boas-vindas... Então aqui eu vou fazer o Frost Breath... Bater... E fazer o Torretão... Tentar roubar o jogo... Ah, eu tô dando um draw pro oponente... Mas paciência, né... Eu preciso dar o dano... Rack2Cast... Obrigadão pelo follow... Boas-vindas... Paciência... Deve dar dois draws pro oponente... Mas é pra gente tentar ganhar agora, né... Ele tem que botar três blocos na frente... Eu tirei o Sanctum... Usando o Fusal... Olhando melhor aqui na lista... Do side... Porque o deck do oponente é muito agressivo... Mas esse pai é uma boa botar, mano... Porque o Sanctum vermelho... Sanctum vermelho ia ajudar bastante, né... Bom, é... Não tem jeito aqui, mano... Eu tenho que atacar com tudo... Torcer pra ele não ter duas remoção, né... Ah, garoto... Ganhamos a segunda... Ufa, velho... Então, eu tirei, mano... Porque... Agora eu acho que vou tirar tudo o 3 na real... Viu... Porque... Ele tem o Mutch, mano... Até melhor que o Sanctum... Tirar a Tuteless pra deixar sem alvo... Ele trouxe também... Ah, Thamperin que mata o Prismita... Mas eu não tenho bicho pra pôr no lugar... Vou botar isso aqui, mano... Acho que pode ser um Finisher... Apesar de ser caro... Acho que rola... A gente tá bem mediocrizão, mas... Tem que ganhar numas... Numas situações assim... O deck do oponente é bem melhor que o nosso... Quero... Viu... 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 Que arejei? Viu... Nossa, mano É sempre esse Pegasinho maldito Aí, velho Quer o Dragon sized Doguelfire aqui, mano Nossa, esse Pegas me deu tanto dano Noutro game, que eu acho que vale a pena Tem mais dois Aqui Ringmare, tá Vamos gastar os Dragonfire, mano, agressivamente Eu tenho um bichão aqui na mão Opa, Rain Rain vai dar uma recuperada Nos cards Battle Rattle, interessante, velho O oponente não tá... Fez nada no turno passado Aqui eu acho que não tem muito erro, não Eu vou fazer Dowser e voltar um Dragonfire Basicamente comprar uma carta ótima, né Dragonfire lida bem com o deck deles Já tem um alvo aqui já no jeito Próximo turno a gente bate oito Posso ter dado um En antes, sei lá É bastante dano isso aí, né Sem bloqueios, cara Posso dar Rain, se eu comprar uma Land eu vou fazer o Dragonfire Mas questão é, se eu não comprar uma Land E se eu comprar uma Land só eu ia querer descartar ela, né Vamos no outro caminho aqui, mais safo Vou só fazer o Dragonfire e a barreira Então, bom, eu ia comprar a Land pra Rain, né Mas não dá pra arriscar Bases Ok Se bater, perdeu É, não tem por que atacar aqui, né Tá, eu dou a Esfera e bato, né Vou bater o oito O oponente pode trocar o Round no Torretão Vai tomar quatro Aí eu dou a Esfera no próximo Blocker e acabo Se eu fizer um Unt Não vai desvirar a Bases Vamos lá Vamos lá Vamos lá Grambunctions much não, Boat Hound choque, outro choque hum, doeu hein poxa vamos fazer o Anacão então, o Anacão sempre prevalece eu vou jogar essa land também porque eu quero ter mais mana depois da Rain na próxima, se eu usar Rain na próxima oh, entrem isso acabou? se nosso oponente não tiver interação em instant speed, eu acho que acabou Anacão prevalecendo valeu Apache, meu brother então é isso galera, conseguimos ganhar a primeira round foi suado, velho, esse jogo não foi fácil não mano, nossa, nem um pouco vai, vamos jogar contra o Tales aqui, também draftou com a gente se eu cair com o Tales na próxima rodada ou porque deu aqui que o Tales ganhou do Capivara o Capivara concedeu, então a gente espera dos meninos se eu cair com o Tales na próxima a gente já tá jogado se eu cair contra algum dos outros a gente vê o que faz vamos ver jogar a sua parte nossa, mano foi muito louco, cara o 2 foi suadíssimo eu duvidava que ia ganhar o Game 2 aí o 3 você meio que tropeçou, né não sei se faltou o Gai ali eu consegui estabelecer, mano e tal mas seu deck eu acho que tava bem melhor que o meu sem dúvida o deck ficou muito bom, mano muito bom vixi galera tava socando o Celeste em mim aqui sem dó, mano nossa nossa é, aqui não comprar além foi meio prejudicial, né a gente teria que botar uma cantora e começar nossa nossa 2,20 que eu raro boto fé, mano carai da hora a dedicação, né valeu, pô eu tenho que comprar além, mano basicamente tirar o cachorro porque se eu der a mágica no Tianodon o oponente tem a escolha de deixar o cachorro vivo e assim é importante no Magic a gente não dar a escolha pros oponentes tá explicado, né assim nossa, cara mano shortster ah, vamos bater o que ele pode fazer aqui é dar um Titanic no no drone e blocar mas aí paciência deixa eu fazer outro, né mano, e esse avatar muito louco aqui, velho acho que nunca tinha visto, não e esse sleeve da cidade de bronze acho que eu também nunca tinha visto, não da hora ah, saiu hoje boto fé pô, achei maneiro, mano ah, da promoção dos 15 doll tá, eu não quero ficar tomando essa parada aqui, mano ixi, galera chegou meu correio aqui só um minutinho é, meu correio deixa eu passar o turno aqui espero que dê tempo bom, minha esposa foi pegar pô, eu esqueci de filmar recebendo as brejas, mano naquele dia, cara 5,5 fui bem agressivo com isso aqui, né mas enfim hum pior que não, mas acredito que eu fiz essa compra ontem, cara no Mercado Livre e chegou hoje, velho meus tabacos eu comprei ontem e chegou hoje, mano impressionante é, aquele dia eu peguei Bavaria, velho só tomo Bavaria, só baratinha eu precisava meio que garantir umas lend, né fazendo a tutelage eu já bato 6 aqui cerveja dos amigos, sim oh yes acho que eu tenho que tipo meio que garantir que eu faça isso Bavaria eu já tomo Bavaria, mano é um 7,9 a lata eu acho que é o melhor custo-benefício que tem em questão de breja porque qualquer coisa um pouco melhor que Bavaria já é muito cara, mano tipo Heineken, sei lá não acho que tem diferença bastante entre Bavaria e Brahma essas brejas normais, assim pra pra comprar elas chumpar deixa eu chumpar não deixar minha vida cair muito eu quero fazer isso aqui dar bounce nos dois bater 6 uh ainda bem que eu chumpei ah não aqui c... ah, eu ganhei um de vida, mano eu já tava cabreiro que eu ia morrer pro drone mas é, eu posso chumpar aqui e tomar 9 mas aí a real é que eu teria que achar outra spell, né eu só tô batendo 6 aqui eu tenho que achar outra mágica pra poder matar com a Singer, velho acho que a base vai quebrar nossas pernas um pouquinho só se botar outra coisa no drone e não atacar é, mas acho que se botar direito os marcadores a gente perdeu ah, e a Hydra cresce também fuck, GG GG e aí, Thiago, beleza, meu querido? suaveira, mano bom demais só se divertindo aqui tá, acho que o plano de de tuta, lei de santo tá meio furado aqui império é bom e não é tão caro é verdade, mano mas é mais caro que Bavária nossa, na facoa eu tomava e taipava, velho uma época só tinha essa porra nas festas, mano que horror que era aquilo era 3 latinhas por 5 contos faz muito tempo não, é taipava Bavária eu tomo hoje em dia que eu sou uma pessoa dúvida é, se bem que paga 1,70 na Bavária é tipo 3 por 10 basicamente, velho 3 por 5, aliás devassa é boa, mano eu gosto de devassa, velho tem mais de uma devassa, né tem aquela devassa ela tinha compridinha e tem uma devassa meio que normal assim, né vou fazer o weird aqui ah, loft, velho sub-zero sub-zero aqui teve pouco, mano glória teve skull bastante sub-zero teve pouco acho que o que eu mais tomei foi skull e taipava devassa tá ruim litrão bota fé nossa, eu nunca vi um litrão de devassa, não local, velho puta, local é ruim mesmo eu já tomei essa porra aí também, cara uma época a galera aqui em Ribeirão tava na onda e todo mundo só tomava essa porra de local, mano nossa, é barato pra caralho mesmo mas é foda, velho a Pinguim não é daqui? aqui é a Colorado é daqui, né, mano e o chopp do Pinguim é daqui nossa, local é foda, velho local é foda, cara mas assim, é Bavaria não é tão mais cara que local e é muito superior, mano é muito melhor, assim não tem nem comparação, velho vamos bater aqui se eu tomar um double block não tem caô a esfera não vai cantar é que eu quero dar a esfera só pra empurrar a dano acho que eu não preciso, não se eu ia cair uma coisa mais tensa ai, ai eu tomava um copo de local sentia uns sigas repostadoras de conha com os velhos Bavaria é muito bom mesmo, cara eu gosto daqui ah, quem pegou aquele tefere maldito, ó que eu deixei passar pegar tutelage eu devia ter pegado esse zé porra aí, velho em vez daquele encantamento cilada do caralho acho que hoje prometo foi a última vez que eu peguei tutelage na minha vida, mano eu garanto, velho garanto pra vocês clipado serrano eu acho que eu tomei já, mano não é ruim também, não na real olá, eu não conheço eu já ouvi falar dessa breja só tá ah, então eu posso matar o tefere mas eu não faço mais nada mas é, acho que é melhor, né vamos se livrar desse presepão aí tchau tefere, ufa ah, isso foi antes dos bloques nossa, que animal que eu sou, mano na minha cabeça eu já tinha não blocado, mano presta atenção, velho nossa, na minha cabeça é, não tô viajando, né em vez de olhar o botãozinho aqui onde que tá porra, velho aí fica difícil nossa só que tá com 3 agora eu consigo matar pelo menos essa desgrama mas eu teria que fazer o que? dar um frostbreath aqui ah, o tefere não morre agora teria que dar o frostbreath pra matar o cachorro deixar o tefere a 1 mas eu não faço o ogre acho que eu prefiro fazer o ogre então eu não faço o e-mail assim que eu vou fazer e aí eu vou fazer e aí como eu posso fazer e aí eu vou fazer eu vou fazer Tô nada, mano. Tá cedo ainda. Ah, é bases. Esse maldito aqui... Ah, por que eu não peguei dessa porra, velho? É, o teu fé é tenso demais, velho. Ah, por que eu não peguei dessa porra? Ah, por que eu não peguei dessa porra? Não, mano. Tem a opção de poder, mas eu botei pra não. Pra ficar igual a arena mesmo. Mas você pode... Você pode ligar o slot da foil lá. Se você quiser. Ai, ai, ai. Eu queria matar esse cachorro aqui. Agora acho que tipo tanto faz, tá ligado? A ideia era matar o cachorro no meu turno pra eu poder blocar bases em turno do oponente sem ela estar indestrutível. Mas agora que deu o phase out no meu brother aqui, tanto faz. Olha o tanto de tipo o tempo que estefere ganhou, tá ligado? Tipo, olha isso, né? Toma. Por isso que ele é um Temporal Archmage. É. Você tem razão, my friend. Você tem razão. Nossa, eu vou começar a tomar umas senhoras porradas agora, né? Eu posso comprar três aqui. Achar uma land e já castar isso aqui. Eu vou estar batendo oito. Quando a gente vai a cinco, eles batem dois na volta. Eu teria que castar duas mágicas na próxima. Vamos arriscar, velho. Mas se eu ficar esperando aqui, só vai piorar pra mim. Tá. É, aí eu posso fazer isso aqui, isso aqui na próxima. Matar esse cachorro maldito. A gente ganha até quatro aqui na real, eles vão a nove. Minha coisa não vai dar. Toma. Tenho 5 ou 8 mana, eu posso fazer isso, a Dragonfire. Posso também fazer isso aqui e aqui, bater também com o Ogre, o oponente é obrigado a blocar, se eu fizer isso aqui e aqui, eu posso muito bem também já bater com o Prismita, eles são obrigados a blocar aqui, porque se ele tomar, se ele blocar o Prismita, não, porque ele vai ganhar 2, vai a 11 e toma 10, eu não posso bater com o Prismita, eu tenho que bater com o Ogre, é forçado a blocar o Ogre, eu posso fazer uma barreira e fazer o Drowser e pegar de volta, eu posso fazer o Drowser e pegar de volta o Frost Breath e bater com tudo, é? Melhor. Ok, pode ter um Feature of Resistance, né? Mas vamos tentar agora mesmo, velho. Acho que tem que ser agora ou nunca. Fala, JDB, boa tarde. Fala, PHZera4, obrigado pelo follow. Vral! Conseguimos. ari na sala. E o Okling Whip, bom março, deixa eu É.. é.. então.. eu também nunca tinha visto não, mano.. também achei da hora tá, o oponente joga primeiro tá razoável a nossa mão não, ciclou ali a paradinha não, ciclou ali a paradinha ai ai ai, já começou aqui a gente mata o Tefere não, tem que dar uma instantânea senão ele vai pra mais 5 podia gastar isso aqui, mas ai eu vou fazer mais o que mano, esse turno? é, tem jeito não prefiro botar coisa na mesa e usar isso aqui pra lidar com as criaturas gastar um Dragonfire aqui no Tefere é meio desperdício fiquei botando o Ogro e eu já mato ele no próximo até porque não vai ter acesso ao menos 3 mais Ogro da Torreta Aspirações Profissionais Comuns para os Gru Amok, Xamã, Catapulta muito legal, muito legal tá, aqui vamos dar o Crash Thru primeiro que é tipo ciclar né agora a gente dá o Dragonfire aqui só que tá 2 bato com a Cantor aqui e ai Piscine, beleza mano? a gente tá jogando o Poddraft lá que a gente fez tô jogando contra o Thales mano 1 a 1 essa brincadeira aqui tá bem tenso mas é draftzinho cara, nosso amigo tava comprando carta aqui sem dó, mano acho que deu uma coisa sobre isso no Discord mas não consegui ver direito aí draft a 4 e joga na Arena é isso mesmo Piscine toda não mano, você precisa ter as cartas que você picar né no caso tipo o Apache gastou umas wild cards porque ele picou o Mangara e o cacete você pode picar as raras e não usar ou você pode deixar as raras passar né você tem que dizer assim o ideal é você ter bastante comum e incomum ou ter umas wild cards comum e incomum pra gastar agora rara mano são poucas raras boas na edição né então eu não vejo muito ser tipo pegando a rara porque nossa preciso e tal saca isso aqui é super assustador velho pode ter com tudo mano vai ser bem agressivo aqui porque se a gente der muito tempo agora pra ele essa parada aqui vai dar problema pra gente nossa eu preciso mijar velho trocou ótimo for mim ótimo então vamos devolver aqui o Dragonfire quando esse bicho aqui tá comprando um Dragonfire é bem forte mano nosso e como a gente tem 3 Dragonfires esse é o rolê Drone Drone Panana Panana pegazinho ô rapaz hein melhor coisa eu já matar as paradas antes do block né ele perde né mano se eu matar aqui e aqui vai tomar no mínimo 8 eu acho que já era não tem interação de uma mana na medida galera é isso GG nossa esse jogo foi bom também pesadíssimo vamos lá nossa acho que tem um Skyzinho aqui né mas acho que sem condições velho agora tá melhor pessoal y especially weird vamos sei Extra grid aqui Ah, também tá de azul Tá meu amiguinho de azul Aqui Pô, é bem bonito essas lendes, né Ficou boa na arena, velho Não sei explicar Acho que caiu bem King vai jogar no jumpstart Hoje ainda eu quero jogar sim, mano Quero jogar, vamos ver se dá tempo Então, Teustelha É normal o resultado ruim, né, mano Não tem Cana não, velho Faz parte Nossa, ficou muito brava Essas lendes, velho Porra Até dá vontade de comprar Eu não vou atacar Ele pode ter aquele bagulhinho que tá mais um, mais um Eu perco meu prismita de graça Vamos fazer a tuta ali, aqui Ficar suave, velho O G Olha lá, tá no topo do deck E aí E aí E aí E aí E aí Ah, suspeitaço, hein Bom Acho que não muda meu plano aqui, não Uh, papita Uh, papita, hein Tome N, mano Não me importo Olha só, ele pegou uma descontinuidade Vou jogar a linde aqui Próximo turno é um milo 4 Vai a 13 No outro milo 6 Vai a 7 Mais 3 turnos Interessante Interessante Vai estar a 12 Nosso turno ele vai a 6 É, 2 turno agora, é isso Se eu comprar linde e ir de detalhes Aí já era Ah, é chato, hein Chatinho, velho Chatinho Matar aqui o bichano brioso Tomar 6 Comprar 2 cards Descarte um card Só a gente ver mais um turno só Já era Nosso amigo tá sendo tutelado Pra que que eu morreria agora Pra 2 titanic growth Aê garoto Tá, contra esse oponente O plano de tutelage funciona, né Que ele é um pouco mais lento Parece, mano É Acho que aqui dá pra deixar o rolê da tutelage Não preciso dos Dos torretos Esses são os Tenham de Unstable, mano Tá vendendo na loja Os jumpstarts são temáticos Não dá pra usar o site só pra simular draft Pra treino mesmo? Ah, dá, dá Mas Queria jogar pra me divertir também, né Mano Se você quiser só ficar draftando Você pode ficar só draftando Eu tava afim de jogar Porque jogar pode draft É engraçado também Tipo, você vê as cartas Que você passou no deck Pra seus oponentes Tá ligado? Cara, essa mão aqui Ah, eu vou equipar, mano Nem azul Ah, larápia da biblioteca De biblioteca Eu vou aplicar Ah, larápia da biblioteca É, tem que usar, mano. Tá, eu vou ter que jogar o Sun, que não tomar uma bela porrada aqui, que tem que achar a vermelha, né, tá meio sustentável a situação. Tipo, se eu fizesse o Prismite pra bloquear, não ia progredir meu jogo aqui. A chá vermelha pro Dragonfire cantar essa Larcenist aí. Aí, garoto. Então eu vou ter 5 mana, posso fazer o Dragonfire e o Prismita. Ele tem Loft? Quem perdeu tem mais jogo ou só as 20 horas? Tem mais jogo sim, ô Apache, que eu tô esperando os meninos terminar lá, tipo, a gente tá jogando isso aqui for fun, né, porque eu tenho que esperar os meninos terminar a primeira rodada, mano. O Manga e o Tales, esse moleque tu tava jogando ainda. Ô, Rede do Savage, brigadão, meu querido. Boas-vindas a todo mundo aí que veio, que chegou dessa rede. A gente tá jogando um poddraft aqui. Mano, eu posso... Eu posso cartar esse onacão aqui e tentar setar o letal? Eu vou tomar quanto no próximo turno? 6? Tipo, tentar setar o shrine com a tutelage. Não, eu tenho 6 mana só. Obrigado, meu querido. A gente tá jogando um poddraft aqui. Draft entre amigos. Eu posso descartar aqui e começar fazendo a tutelage, né. Tá, uma barreirinha. Dá pra jogar barreira. No próximo turno eu venho com as paradas aqui. Deixa eu jogar o prismita fora. Acho que é. Não, eu preciso de lendes. Tá, eu quero essa lende. Então, a gente faz um draft num site externo, que é o MTGA Draft. E aí a gente exporta os cards pro Magic Arena e joga através do desafio direto do Magic Arena. Tá, aqui eu acho que eu vou precisar do Frost Breath pra essas paradas, né. Pra não perder. Eu vou dar Frost Breath. Aí o que eu vou fazer, mano? Eu ia querer usar isso aqui e dar Frost Breath de novo. Mas acho que o Dragonfire é o mais importante, né. Bem maneiro, Eric. Bem maneiro, mano. Vou fazer isso aqui, velho. Porque minhas lendes viram choque e eu consigo limpar esses bichos menor. Mas aqui, se eu comprar uma lende, eu vou fazer o Dowser e matar a Tommy Enema. Outra Tommy Enema, tá. Ah, ele tem Counter Spell. Dá pra fazer Shambizinho, sim, mano. Eu até fiz uma Backed Zinha aqui. É porque a galera teve problema na atualização e tal. E tá meio que atrasado, né. A gente nem acabou a primeira rodada ainda. Mas é, tipo, conforme mais tempo passa na edição, mais carta a galera tem, né, mano. Não é tão difícil assim, você... Porque a maioria, a maior parte dos decks é comum em comum, né. Você draftou algumas vezes e já tem todas as comum em comum da edição, né, mano. É fácil de... E as wildcard comum em comum não dói tanto gastar, né. Ah, vai matar a minha parada. Morri. Não. Morri não. Vou a dois. É, então, mano. É, então, mano. O que que eu vou fazer aqui? Chumpar aqui, dar um choque no bichano brioso. Tomar um. Horrível, né. Acho que eu perdi esse Game 2. Onde é que vai acabar, mano? Ele trouxe rei, tipo, a tuta dele, gente. É, sim. O Eternity fodeu mesmo. É, eu tô muito pra trás aqui. Um life, mano. Tipo, sem chance aqui de voltar. Mesmo comprando carta a mais no turno. Acho que tá bem difícil. É. Nossa, ele tem outro Return. Pai amado. Mano, vamos tirar o Shrine e deixar esses Return mofando na mão dele. Tirar a tuta dele também. Posso botar isso aqui. Agora eu tô na Play. E... Vamos ver. Ah, o Drone? É. Nossa, eu acho que ele tá um medíocre, mano. Uma variedade de match, sério. Eu acho que tá só bom contra deck muito lento, só. Tipo, deck bem grind. Eu acho que não é o caso aqui dessa match. Vamos ver se a gente vai comprar lend aqui agora ou se vamos só chorar, só. Só chorando. Hmm... Singer. É, só chorando mesmo. Márcio Carvalho Feelings. Poico. Vou tentar matar o Poico. Tomar um Ranger's Gile. Super óbvio. É. 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 Tom Mênima. Ô, Anacão aqui. Da onde essas lendas de Unstable? Tá na loja, mano. Parece que entrou. Entrou no Agora. Não, tem que comprar mesmo na Gema. Não é de Jump Start. Perdemos, né? 5 life aqui. Não posso fazer o... Trust Breath tomar 5 ainda. Já era, mano. Já era. É. Perdemos no Land Drop ali, sem choro, mano. Tá. 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 O que você pode fazer, ô Naif, eu vou colar um link aí no chat. Você tem que ver, tipo assim, porque tem os packs míticos, os raros e os comuns. Os míticos são 121 packs no total, saca? E assim, os míticos, eles têm uma variação só, os raros têm duas e os comuns têm quatro. Então, assim, se você somar as quatro variações de cada comum com as duas de cada raro, com uma de cada místico que tem no Jump Start, vai dar 121 packs. Então, sempre que você abrir, vai vir um desses 121. Então, pra você pegar esses terrenos mais bonitão, se eles forem míticos, você tem, então, tipo, três chances de 121 na primeira, né? E três 121 na segunda. Então, tipo assim, se você quiser um terreno específico, vai ser difícil, tá ligado? Porque são várias combinações diferentes. São, sei lá, 40 lentes diferentes, se eu não me engano. Aí, é tipo isso. Vamos fazer o Shine, né? Focar em comprar carta igual louco, aqui eu não tô sob pressão nenhuma. Tenta lá, Knifer, tenta lá. Axe Live, boa noite. Sim. Bom, é bom que essas ilhas viram choque agora, né? Pelo menos isso. Nossa, não quer destruir meu Shrine, não, né, meu anjo? Bom, rapaz, se você estiver vendo aí, mano, eu tô dando vitória pra você, que o Thales não vai poder jogar, eu tô droppando o Thales. Firmeza? É bom. Sim. Sim. Maléfic Sight É draft, WaxLive Sim A gente tá jogando poddraft, mano Com a galera que segue o canal Dá um Titanic Ah, Village Rides Tá Que a gente faz o draft num site externo, né E aí exporta os decks pra arena E joga as partidas, mano É bem legal Uh, Pitch Burn É legal, mano É muito legal Não tem essa opção na arena, né De você poder draftar e jogar com as pessoas Você draftou, saca Tomar, mano Hum Isso é chatinho, hein, filho Vamos dar o Prismita embora Fazer isso aqui Fazer isso aqui E ainda tô segurando um chocão aqui na mão Vamos bater 6 Porrada Tô de boa Tomo uma porrada aqui Depois eu tenho Frost Breath pra Pra virar tudo Acho que eu tô bem suave aqui Minha coisinha pequena a gente mata no choque Comprando Duas cartas e meia por turno Tá suave Liliana, brother Oh, louco Isso aqui dá em Planeswalker também Que legal Caso jogador descarta um card Beleza Nossa, perfeito pra mim No draft, mano Normal A gente abre uma rara por booster Cada pessoa abre 3 raras É normal ter algumas raras Se ele tivesse várias Liliana, eu ia achar estranho Uma é normal Vamos matar esse zumbizão aqui No choque No choque Lilita 5 Lilita 5 Descontinuidade e um Ugin Nossa, que loucura, mano Caralho, velho Só assim, hein O único jeito de você não perder quando você casta o Ugin É ele não resolver, velho É Falei não perder, enfim Falei não perder Falei não ganhar Aqui eu acho que vai ser suave, velho Vamos na esfera, o ano não tem erro, não Acabou, né? Será? Eu dou dois com cada choque Bom, se eu fazer isso aqui Eu boto um marcador aqui e o oponente não troca mais Que tá forçado a dar um champing block O oponente toma três Acho que tá suave Nossa, aquele gato ali é meio sá desses encantamentos, né? Vamos fazer o plano Plano B, que é mais plano A que o próprio plano A Que é Tirar o sangue que tem a tuta Às vezes pra não tomar os Hates de encantamento no segundo Próximo Oh, essa aqui tá boa, velho. Eu quero mandar a Land pro fundo, porque eu tenho dois Sky, não, é meio absurdo né, vamos botar a Rain, Caldeirão, interessante, Land no topo, pode ser. Eu vou fazer a barreira aqui, eu não tô muito inclinado em dar Dragonfire nesse Brother aí, vou deixar a leitura no topo também, posso botar no grão e socar 5 voador e tal, é um clock bem rápido. Vou matar essa aqui agora já, enquanto tá tapado. Ó o torretão aí gente, removal. Grasp. Grasp. Só o Mikael que tava de preto será? Nessa pod. Eu vou deixar essa Land aqui pra poder descartar ela pra leitura né. comprar um Land de pé, já mato o Imp. esse diabrete fedido aqui. Tá, não veio além de pé. Descartar o Prismita. Ah, eu vou gastar agora sim. comprar cards. Só passar. Bruno Cesar, valeu pelo follow, boas-vindas. Olha, você foi o seguidor número 499 hein. Quem tá afim de dar um follow aí que ainda não deu pra completar 500. Fique à vontade. Opa, ouviu barulhinho hein. Chegamos. Chegamos 500. Axe Live, valeu. Obrigadão pelo follow. Muito grato. Muito grato. Isso aí, pô. Muito obrigado a cada um dos 500 seguidores. Valeu, galera. Que marca legal, mano. Vamos lá, arrumar os mil. Vai atacar, velho. Nossa, mano. Vai jogar o Twimp. Vai matar meu bicho. Você vai botar meu bicho porque não bateu com o Brontodon. Ah, tá. O que pode fazer aqui é sacrificar o Brontodon. E aí trocar com o Lurker. Bom, eu não me importo se fizer isso. Mas vamos atacar, né. Não tem nada que faz desvirar o imp, eu acho. Beleza. Vou fazer um Pit Burn aqui. Eu acho que eu ainda não vou blocar com ele. Tô nem te bater, agora eu tomo. E que eu posso trocar esse Pit Burn em qualquer um desses 3, 4, né. 2-0 pro King. 2-0 pro King. Então falta aí o Capivara e o Felipe e o André. Eu quero trocar meu Pit Burn aqui. Acho que sim, mano. Vou deixar essa mesa limpa aí. Vou deixar essa mesa limpa aí. Matando isso agora também, eu já viro o Caldeirão. E eu posso matar o Imp de boa. Sem ele virar um Card. Olha o bicho anão brioso aí. É, matar agora pra não ativar aqui, velho. Ah, eu acho que vou fazer o Prismitão e passar, viu. Não preciso jogar a 7ª Land, não. Prismitão troca com o bichano brioso ali, suave. Bom, galera. Acabou de sair o vídeo do nosso Celestia de ontem lá no YouTube. Que não tá ligado. Boa, foice. Hum, esse Dragon Fire aqui é bem interessante, hein. Acho que não tem atropelar. Vamos matar isso aqui antes do Block. É, foda agora. Não vou aqui. Qualquer criatura que o Mikael comprar, já tem mais dois, mais dois. E bloca o nosso Ogrão de boa. Deixa eu achar as cantoras. Não achou nada ali. Será? Só remoção. Nossa. O que será que ele tem na mão, mano? Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Quatro, três. Tá. Bom, agora eu tenho duas paradinhas Aqui, velho Posso bater aqui com tudo, suave Ah, vai dar o Hunter's Edge Ai, ai Se eu der isso aqui Eu vou voltar o Scorching Dragonfire É, vamos atacar aqui Ele é forçado a blocar o Anacão Prismita passa 2 Chest Shock nesse deck Já era, mas não temos Devolver o Dragonfire aqui pra mão Eu vou jogar minha Lange, mano Pra matar alguma coisa em resposta A equipe da Foice Senão ela não vai tomar Dragonfire naturalmente Isso aqui já dá mais 3, mais 3 Tá, tá Lidia Aqui ele pode equipar a Foice Ah, não vai fazer o Token Porque a Dragonfire exila, mano Olha que bem assim Aqui ele pode sacrificar aqui, né E aí vai fazer o Token Mas ele vai ganhar 1 de vida Vai a 3 E aí eu vou bater com isso aqui Só Putz Só vai dar 2 Vamos ver o que ele vai fazer, né Porque se eu der isso aqui Ele sacrifica Tenta equipar Eu dou isso aqui em resposta Sacrifica em resposta Faz a ficha Vai a 3 Aí equipe isso aqui na ficha A ficha vai estar 1 4-4 Eu bato com as duas no próximo turn Eu só consigo dar dano com o Prismita O que seria melhor eu esperar Mas ele vai ficar com 6-5 Mas aí não vai ganhar vida, né É, vamos deixar rolar, mano E se quiser fazer outro Blocker agora E tipo, eu ataco Se for sacrificar pra ganhar vida Eu não perco meu bicho Então acho que é isso mesmo Oh, demorou, Felipe É, 2-1, Felipe Demorou Mas acabando essa aqui A gente já joga a última Aham Avançar Tá um jogo louco, mano Tá bem louco Tá, então aqui vai tomar 2 Deve ter usado o Dragonfire aqui Antes de passar Acho que não Show que tá apertado, mano Tô espremendo o Mikael aqui Mas ele não morre Tá, então aqui vai ter usado o Dragonfire Tá, então aqui vai ter usado o Dragonfire Tá, então aqui vai ter usado o Dragonfire Gorma Gorma Acho que não adianta nada Esse Gorma, né Valeu, Capivara Valeu Valeu, mano Aê, bora Bom jogo aí O Esmerilhador Fala, Nutri Meu querido Não aparece nada não, mano Eu pelo menos não recebi nada Nada que eu reparei Tá ligado Eu não sei, mano Eu acho que não aparece, velho Não tenho a mínima ideia Não sei se eu recebo alguma notificação na Twitch Porque eu não tô com a Twitch aberta também, né Tipo, pode ser que venha por lá Tá ligado Não sei Fala real Mas, pô, brigadão, mano Pelo host Valeu, meu querido Eu botei seu nome lá E o da galera Na minha lista de host também Acho que eu vou tirar uma leitura Ah, demorou então Meu querido Demorou, mano Eu acho que tá tudo certo também Não vou atacar não Vou blocar o 3-1 Não tem Feature of Resistance Que salve aqui É, mano Eu tô vendo aqui, ô Andrezão Valeu, mano Tipo, eu não recebi nenhum aviso mesmo Mas dá pra ver o que tá rolando, mano Valeuzão, meu querido Então ele montou o Orzovão, velho Com as Patrissian e tal King é um Orzoveiro Será que tem um Grasp ali pro meu Anacão? Não Putz, será que ele usa aquela de menos 2, menos 2 pra tudo no deck, mano Difícil, né Com esses early aqui Mas é possível Possível Revitalize Ufa Walking Sharps Vou botar outra cantorinha aqui Hum Caralho Compração de carta, hein Meu anjo Ô louco Brabo O deck tá cantando Literalmente Com tanta singer Ai, ai, ai Não deixa de ser verdade Carne e sal Volta 4 mana Beleza Troque uma Uh, esse é chato, velho Esse é chato Tomar 3 T6 Aqui de leves Tem removal Não Agora vai bater com o life link Eu bloco aqui Vai a 8 Feat of resistance Vai a 9 Tá Tá Hum Dá o life link Pode sacrificar depois o combate ainda pra dar um draw Legal, mano Interessante Ah, a patrician Tá Agora eu tenho que ler as marés Se eu devolver aqui e aqui Eu vou bater 8 Só Eu vou devolver a patrician E o glutton Será que eu não vou matar agora? Trocar aqui Toma 6 Dragonfire é bem, né Dá uma esfera Esfera, esfera, esfera Vai ganhar 1 Vai tomar 3 Vai a 5 Aí no turn dele vai a 6 Hum Se ele tiver umas paradinhas pra ganhar vida Perdi, hein Tá Vou tomar 6 Ganha 2 Vai a 7 Ah Fuck Merda Eu acho que eu perdi, mano Porque eu não consigo matar isso aqui O oponente vai ganhar Vai ganhar 4 De todo jeito Se ele errar, né Mas Eu acho que não erra, não Ah, ele deixou as paradas aqui Interessante Sacrificar pra não matar o Pit Burn? Não Vamos ver o que que vem aqui Se salva, né Torra, o Piscine Porra, mano Gêmea pra gastar, velho Torra tudo, mano Tem como eu ganhar aqui Se eu bater com um só O oponente não tem que blocar Pode só tomar Não Acho que eu vou ter que deixar as paradas aqui E blocar, velho É, então Acho que ele tinha letal também Passar Passar Se tiver um Pit Alguma coisa assim Eu perdi, né Eu devia ter usado Acho que o Dragon Fire Antes de declarar os blocos Ufa, velho Ufa, ufa, ufa Ah, a outra Você tá me tirando F*** Blocar vai Blocar, bloca, 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 bloca Bloca uma, vai Bloca um Bloca aí, King Bloca Você tem que locar, mano Senão você morre Pra uma instantânea Não é choque, o Piscine Dá dano igual o Shrine É, é um de dano só Se eu quero aquele bloco Não bloco Porra Se tiver qualquer Pump Eu perdi Tá Ah, eu fiquei pensando Mano, se eu usava o Templo Não, tá Bom, aqui ele tem que blocar, né Aê, matamos a Vampira Nossa, que jogo tenso, velho Pai amado Ah Uhul Nossa, esse jogo foi tensíssimo, mano Com o MTG Obrigadão pelo follow Boas lindas Bom, é um BW normal, né Tem coisa que destrói o encantamento branco Tem aquele cachorro lá Vamos fazer o plano do deck normal Ô Rod, eu não sei se eu cheguei Boa noite, mano Rod Barreiro Bom, é um BW normal 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 Ai, ai, ai. Vigarista da taverna, ô moedeira. Se ele fizer aquele gol lá, eu já quero matar aquilo agora, velho, exilar. Não, vou matar isso aqui. O bagulho cresce, né? Não dá pra deixar aí. Cantora. Nossa, esses draw de bases. Só chorar, só é tudo que resta. Pam, 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 pam. Ô, grifinheiro e... Aê, valeu, taverneira. Vigarista. Cataploft. É, eu tive problema com a atualização, mano. O que deu certo pra mim foi desinstalar o jogo. Aí eu baixei aquele, aquele coisa da Epic Store lá, né? E aí eu instalei pela Epic Store e tá funcionando, mano. Porque pelo jogo, pra atualizar o jogo que eu já tinha instalado, eu não consegui por nada, mano. Foi só pela Epic Store, só que rolou. Então, recomendo que você faça isso. Eu acho que eu não quero usar isso aqui agora, mano. Eu prefiro poupar o bizarro, né? No, você é só alguém que eu ainda conheço. Ai, falhou de novo. Felipe, eu não sei, mano. Eu também não sei. Eu também nunca tinha usado a Epic. Eu só precisei usar hoje, só. Ô, Vini, brigadão, mano. Valeu, velho. Muito obrigado. É, até sacrificou a moedeira, mano. Pra evitar mais transtorno, né? Bom, aqui não... Eu fiz o bagulho e não deu nenhuma pausa. Então, acho que o oponente não tem resposta nenhuma, mano. Se passa, eu não tivesse feito, em vez do bizarro, eu tivesse feito outra coisa aqui, eu já tinha até acabado com o jogo. Tipo, se eu faço... Mas eu não tinha como saber que ele não tinha resposta, né? E se ele tivesse alguma resposta, seria melhor ter começado pelo bizarro mesmo. Vamos blocar a base. Ainda assim foi, né? É, ele pode ter a... Swift response. Acabou. Ainda assim foi, né? Tchau. Tchau.